Um duelo que vale liderança. No primeiro turno em São Luís, deu Mach. Agora em Barra do Corda, quem vencer assume a primeira colocação do Grupo B. Enquanto Mach joga pelo Maranhense, Sampaio e Moto entram em campo nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste. Os dois times precisam vencer para manter vivas as chances de classificação à próxima fase. Jogando em casa, aqui no Castelão, o Moto vai com tudo para cima do Fortaleza. É a busca da recuperação, já que no fim de semana, o Rubro Negro apenas empatou em casa com o Cordinho pelo estadual. Enquanto isso, fora de campo, o time se reforça para o restante da temporada. E aí fomos buscar o reforço do Renan Dutra, com a ajuda do sócio-sociedor, que é um programa do Moto que está fazendo o que a gente possa fazer essas aquisições de jogadores. E fizemos isso, graças a Deus ele está chegando aí, chega amanhã e a gente vai estar aqui com ele no Moto. Enquanto uns jogam em casa, outros viajam para jogar. É o caso do Sampaio, que embarcou ontem para o Ceará, onde vai enfrentar o Juazeirense. Na bagagem, novidades para o time titular. Apesar de jogar contra o Lanterna do grupo, nada de favoritismo. Claramente, sempre vai ser mais complicado você jogar fora de casa. Nunca deixa de ser mais fácil você jogar fora do que jogar em casa. Se repetir o desempenho do jogo em São Luís contra o Juazeirense, o torcedor do Sampaio terá motivos para comemorar.